Nós queremos continuar e aprofundar esse projeto que nós estamos desenvolvendo no Estado do Piauí. Então, eu quero aqui agradecer a compreensão de todos os petistas, por toda essa discussão que nós tivemos nesses últimos dias, e dizer assim, que o partido está prometido que deve ter uma candidatura a governador no próximo ano para que a gente possa disputar uma eleição e, com certeza, a gente possa estar mostrando para a sociedade que a gente ainda tem muito a oferecer ao Piauí. Por isso, eu queria agora passar a palavra para o companheiro Antônio Neto e também quero aqui anunciar que o nome que nós tivemos na discussão no partido é o nome do companheiro Antônio José Medeiros. Portanto, anunciado e confirmado, Antônio José Medeiros, Secretaria da Educação, é o novo pré-candidato do PT ao governo do Estado. Vamos acompanhar, então, as palavras de agradecimento do ex-pracandidato, agradecer a todos os companheiros, principalmente aos meus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, por ter me dado essa oportunidade, nesses nove meses, de poder ter segurado essa bandeira da pré-candidatura e defender em todo o interior, em todo o Estado, o nome do nosso partido. Por isso, eu sou muito grato a esta militância, sou muito grato aos companheiros e companheiras, porque seja importante do nosso partido, pela nossa história e pelo nosso compromisso, pelo Estado do Piauí, principalmente pelos mais humildes, pelos mais pobres, que são os trabalhadores, trabalhadoras, a quem nos detemos toda a nossa história e o nosso compromisso. E quero aqui, da mesma forma, dizer que, quando o partido me chamou e eu tive que assumir essa bandeira, o nosso pré-candidato era o companheiro de oração do Zé, e por motivos de saúde ele não pôde assumir a pré-candidatura, e o partido me delegou essa tarefa. Uma tarefa, como eu já falei, muito honrosa. E, para mim, foi uma oportunidade que eu tive de conhecer mais o Piauí, conhecer mais pessoas, ter muito mais amigos e amigas do que eu tinha, saio dessa tarefa aqui. Considero essa tarefa da minha parte como me sou cumprida, porque eu conheci muitos amigos, conheci mais o Piauí, identifiquei mais com os projetos do Piauí, e tive a oportunidade de conhecer mais o seu povo, minha gente. E, nesse momento, o partido fez uma avaliação, considerando que os índices que foram colocados para a minha pré-candidatura, no primeiro momento lá, há nove meses atrás, foi de que o candidato do PT e eu preenchi esses requisitos, tinha que ter uma conduta alivada, um compromisso com a ética, com a transparência e com respeito à sociedade. Uma gestão, gestor, qualificado, competência e bom gestor público, respeito pela base aliada, e está de bem com a sociedade através de pesquisas. O partido fez uma avaliação recente, e eu considero que nos índices que teve com os aliados, competência na gestão, transparência, ética e compromisso com o projeto, eu cumpri esses compromissos todos. E esses compromissos assumidos foram cumpridos. a pesquisa de opinião pública, entretanto, apontaram, tem apontado, desempenho que não foi, segundo partido, uma avaliação, vamos dizer assim, mais positiva. O partido fez a reflexão, e colocou para mim, exatamente esse novo questionamento. E eu, mais uma vez, demonstrando que tenho coragem, mais uma vez, como tive coragem de assumir a pré-candidatura, lá em Nova Iorque, por ser vereiro em março, também, atendendo a esse apelo do partido, nas avaliações da liderança, nas avaliações dos dirigentes, e absolutamente a base do partido, compreendi que, nesse momento, o melhor nome para representar o partido nesse projeto é o do companheiro Antônio Tivert. Então, eu vejo aqui, comunicar publicamente a sociedade, eu estou aqui ao índice, e estou retirando o meu nome para apoiar o companheiro Antônio Tivert. Por saber, que é um companheiro, um parceiro pessoalmente, meu amigo pessoal, construtor comigo desse partido, ajudei a fazer esse partido com ele. Por saber, que tem mais experiência política, já foi deputado estadual, é o deputado federal mais votado, tem mais traquete político, e que, nesse momento, é o nome de Osalhado. Então, eu sou um nome de projeto, eu nunca coloquei os meus interesses pessoais acima dos interesses do meu partido, dos interesses da sociedade, e como tenho essa minha marca na história, eu não poderia tomar uma outra atitude que não fosse essa, de reconhecer essa análise do meu partido, e declinar o meu nome para o apoio e a candidatura de Antônio Tivert. a candidatura de Antônio Tivert. E vou continuar trabalhando pelo meu Estado, na Secretaria da Fazenda, até o dia que o governador quiser, vou continuar comprometido com esse projeto do governador do presidente Lula, porque sei que é o melhor projeto para o Piauí e para o Brasil. E vou continuar servindo ao meu partido, do caro Fábio, do caro companheiro Antônio Tivert. A partir de hoje, eu abraçarei a sua pré-gandidatura da mesma forma que abraçarei a minha, abraçarei a minha. Estarei trabalhando, lutando para que você possa ser o próximo governador do Estado do Piauí. Enquanto o partido precisar de mim, em qualquer momento, em qualquer situação, eu estarei sempre à discussão desse partido e do meu povo. Vou continuar servindo à sociedade do Piauí com a minha competência, que eu consegui conquistar com muita luta, com meu respeito, com minha dedicação, com a minha simplicidade, mas, acima de tudo, com o compromisso histórico que eu tenho de lutar para que o Piauí seja cada vez mais crescente, desenvolvido e que o nosso povo tenha cada vez mais dignidade e melhores condições de vida. Conheço, professor, companheiros e companheiras, quero agradecer à imprensa do Piauí pelo apoio que recebi durante os nove meses de pré-campanha. Quero agradecer aos aliados, ao partido da base aliada, ao PC do B, ao PDC, ao PMDD, ao CIC, ao PIRG.